Rádio e Televisão Cultura, emissoras educativas de São Paulo. Eu comecei esse programa dizendo que São Paulo é uma cidade incrível. E no entanto, hoje de manhã, quando eu abri um dos jornais, eu vi uma entrevista de um grande amigo meu, que eu chamo de Henriquinho, algumas pessoas conhecem por Enfio, que está aqui do meu lado e que dizia que São Paulo não é uma cidade agradável. Vamos ver o que ele tem para dizer a respeito disso. Boa noite, Enfio. O que você tem a dizer a respeito dessa entrevista? Bom, que São Paulo é uma cidade maravilhosa. Nunca foi tão bom morar em São Paulo como agora. Agora, o que eu disse exatamente, que teve uma repercussão incrível, todo mundo me cobrando a favor ou contra, me hipotecando solidariedade ou me pichando por ter falado isso, porque eu não tenho direito de falar de São Paulo, vivendo aqui há tão pouco tempo e tal. E eu descobri, então, que esse negócio de chamar São Paulo de provinciano é tiçoária. Então, o provinciano é que é o negócio. É que dói. Logo, se as pessoas se incomodam com a entrevista de um gaiato qualquer, a respeito de São Paulo, num jornal de segunda-feira, que não é dia de ler jornal, é porque a cidade é provinciana, porque não pode me levar em consideração. Começam a me levar a sério, a cidade está ficando provinciana. Não, eu discordo. Eu acho que quando a gente tem em São Paulo um artista do seu nível, eu acho que é porque a gente está ficando melhor. E, aliás, uma das coisas que me impressionou na entrevista foi o seguinte, o Enfio disse que não criou nenhum personagem novo em São Paulo. Eu queria saber por que aconteceu isso. Com tanta gente louca, pirada, maravilhosa que existe aqui, como é que aconteceu? Você parou? Você não está desenhando? Como é que é essa história? Por dois motivos. Primeiro que não tem tanta gente louca e pirada em São Paulo. Eu conheço, conheci um, ou dois, ou três, vamos dizer, Carleto Maia, por exemplo, completamente pirada e tal. São poucos, Eduardo Suplicy e Matarazzo, que ficam andando para lá e para cá, é pirado. E uma série de pessoas assim. Agora, a cidade é para você chegar aqui e você tem que trabalhar. Então, você, se for pirado em São Paulo, você é um pirado profissional, com carteira assinada, bate ponto. De duas a seis, eu sou pirado, coisas desse tipo. Quer dizer, é tudo muito organizado. Ou seja, o pirado gratuito, que é aquele que chega e faz, sabe, de improviso, sem ter carteira assinada, etc. Isso não existe em São Paulo, porque a cidade não permite. É uma cidade ultra produtiva. Para o humorista, isso complica. Você vê que não tem um humorismo muito forte em São Paulo. Você, inclusive, chama os humoristas paulistas de humorcatas, não é isso? É, é tudo de terno e gravata. Agora, eu vou fazer o humor. Na vida comum e na maneira deles atuarem, eles não são humoristas. O humor que é feito é mais uma colocação, é um debate de alto nível. O humor de alto nível que é feito em São Paulo, o humor não pode ser de alto nível. A cidade não dá tempo para a gente ver o próprio ridículo dentro dela mesma. Você acha, então, que São Paulo é uma cidade que se leva a sério demais? Seria uma coisa por aí? Nossa Senhora! É isso? Puxa vida! Então, basta dizer que nós estamos discutindo isso. Uma cidade que não se leva a sério, não discute a respeito dela. Não tem. Então, pera lá. Agora, eu não criei um personagem, você disse, mas aí apareceu um eu. Sim. Então, eu parei de desenhar e comecei a fazer dentro de televisão. Em fio, virou personagem. Então, como ator. Então, São Paulo me chamou para isso. E por quê? Porque eu não conseguia mais desenhar em São Paulo, encontrar tipos humanos em São Paulo, situações humanas caricaturáveis. Porque toda a sociedade paulista é muito homogênea, muito parecida. As pessoas se respeitam demais da conta, se levam muito a sério. Então, eu resolvi não me levar a sério para dar uma espécie de testemunho assim, olha, não tem que levar a sério aquele humorista que tem só que desenhar, está aqui, tirando as calças na televisão, aquelas coisas que é o que eu faço. Vamos falar um pouco da sua experiência de televisão? Eu tenho visto você fazer um cartoon diário, num jornal, todas as noites aqui em São Paulo, enfim, vai para todo o Brasil, e você tem mostrado seus desenhos animados. Você tem intenção de levar seus personagens para o desenho animado? Nós falamos hoje aqui de desenho animado, como é que se vê isso? Olha, o desenho animado é uma coisa caríssima. É. Então, e os estrangeiros entram os desenhos sem nenhuma taxação, nenhuma proteção, e lá está, o desenho animado entra o peixe de banana. Não daria para pagar o que se paga em um ano por um desenho estrangeiro, não dava para fazer dez segundos no nacional. Está pagando só o câmera, não pagando mais ninguém, nem o desenhista, nem o criador, nem nada. Agora, então, era sempre foi o meu plano. Dentro da televisão, eu descobri uma coisa, a televisão possibilita uma animação com dois quadros só, e aí é bom explicar. Um segundo tem 24, por exemplo, esse, essa minha, meu movimento aqui, se levar um segundo, tem 24 desenhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e aí é 24. Aí você juntando todos eles, fotografia, fotografia, vira isso. Na televisão, teríamos 30 ou 32, se eu não me engano, a mesma coisa. Então, a televisão é mais lenta, televisão, o tape. A televisão é mais lenta, sim. Então, eu faço dois desenhos e ela completa. Ah, perfeito. Então, eu descobri essa mágica na televisão e está sendo possível fazer uma semi-animação. Uhum, é. Que vai possibilitar, talvez no próximo ano, o desenho animado. Então, o Zeferino, o Graúna, a Bode Adelana, agora, desenho animado, diário, que é o negócio que nós estamos transando. Sim. Porque no jornal, o público de jornal, você vê o seguinte, os grandes jornais dizem que 300, 400 mil exemplares. Ora, quando a televisão está desligada, tem dois milhões olhando para ela. Certo? Pois é. Então, me interessa esse número de pessoas para atingir, já que eu estou trabalhando com veículo de massa, e não semi-massa, como é o jornal. Então, o desenho animado me possibilita trabalhar na televisão. Agora, você falou do Zeferino, da Graúna, etc. E os fradinhos? Onde é que andam os fradinhos, num tempo em que as coisas estão tão difíceis, está todo mundo em crise? Como é que estão os fradinhos? Bom, o fradinho, você vê uma coisa. A característica principal é que eles não têm a menor seriedade, ele é ultra irresponsável, ou seja, é extremamente libertador. Não tem barreiras, não tem preconceitos, não tem nada. Pois bem, do tipo de realidade que nós estamos vivendo agora, nós temos que nos juntar tanto para salvar um barco, que não dá tempo para prestar atenção em alguém que vem criticar o ridículo que é salvar um barco. Então, eles estão em recesso. Estão em recesso. Eu acho bom. Esperando que a seriedade seja varrida do país. Essa seriedade que é hipócrita, que é a que nós estamos com ela aí. É que você não concorda. Não concorda, o estômago não aguenta. Não aguenta mais, né? É, mas as coisas vão de mudar. Se Deus quiser, a gente cantou tanto, enquanto Betinho não estava aqui, Betinho é o irmão do Enfio, que ficou muito famoso, por uma música lindíssima que a Elis cantava, né? Do João Bosco e Aldir. Pois é, de João Bosco e Aldir. E Betinho está aí de volta, né? Fala um pouquinho de Betinho aí e depois a gente encerra. Olha, a Anistia, que foi uma conquista que a gente teve, ela possibilitou a volta do Betinho e de milhares de Betinhos e milhões mesmo, pessoas que ficavam temerosas e tal. E ele hoje está, vamos dizer, trabalhando em pesquisas e etc. Porém, eu noto uma coisa. A defasagem em quem ficou de fora durante esse período faz com que eles... Seria como, por exemplo, entrar agora um outro programa com a gente aqui. Aí, o que é? Que programa que é esse? Quer dizer, ele ainda está na fase de que Brasil é esse. Sim. Sabe? Mas acho que estamos todos. O Francelino estava, né? Que país é este? Então, ainda tem esse problema. Então, tá. Enfio, olha, eu queria te agradecer muito por ter sido o nosso primeiro convidado, por ter vindo aqui conversar com a gente. Pela segunda vez, inaugurando um programa que você entrevista, né? Pois é, não, não. É, enfim, uma outra entrevista em revista, eu fiz, conheci a primeira vez. E, de qualquer maneira, eu queria que você voltasse sempre. Para quando você estiver gostando mais de São Paulo, quem sabe quando São Paulo ficar mais alegre, ou quando pintar um personagem paulista na sua vida. E eu queria dizer boa noite para todos vocês. E amanhã nós vamos ter aqui, em Panorama, a visita de Paulo Eltran falando sobre teatro. Um beijo e boa noite. e amanhã nós vamos ter aqui, em Panorama, e amanhã nós vamos ter aqui, em Panorama,